Este convite, feito a um presidente recém-eleito, antes mesmo de sua posse, é o reconhecimento de que o mundo tem pressa de ver o Brasil participando novamente das discussões sobre o futuro do planeta e de todos os seres que neles habitam. O planeta que a todo momento nos alerta de que precisamos um dos outros para sobreviver, que sozinhos estamos vulneráveis à tragédia climática. O Brasil acaba de passar por uma das eleições mais decisivas de sua história, uma eleição observada com atenção inédita pelos demais países. Primeiro, porque ela poderia ajudar a conter o avanço da extrema-direita autoritária e antidemocrática e do negacionismo climático no mundo. E também porque do resultado da eleição no Brasil dependia não apenas a paz e o bem-estar do povo brasileiro, mas também a sobrevivência da Amazônia e, portanto, a sobrevivência do nosso planeta. O Brasil está de volta para reatar os laços com o mundo e ajudar novamente a combater a fome no mundo. Para cooperar outra vez com os países mais pobres, sobretudo da África, com investimento em transferência de tecnologia. Para estreitar novamente relações com nossos irmãos latino-americanos e caribenhos e construir junto com eles um futuro melhor para nossos povos. senhores, queridas companheiras e queridos companheiros, não há segurança climática para o mundo sem uma Amazônia protegida. Por esse motivo, quero aproveitar esta conferência para anunciar que o combate à mudança climática terá o mais alto perfil na estrutura do meu próximo governo. Vamos priorizar a luta contra o desmatamento em todos os nossos biomas. Nos três primeiros anos do atual governo, o desmatamento na Amazônia teve um aumento de 73%. Somente em 2021 foram desmatados a 13 mil quilômetros quadrados. Essa devastação ficará no passado. Os povos originários e aqueles que residem na região amazônica devem ser os protagonistas da sua preservação. Os 29 milhões de brasileiros que moram na Amazônia têm que ser os primeiros parceiros, agentes e beneficiários de um modelo de desenvolvimento local. Sustentável, não de um modelo que, ao destruir a floresta, gera pouca e efêmera riqueza para poucos e prejuízo ambiental para muitos. Vamos provar mais uma vez que é possível gerar riqueza sem provocar mais mudança climática. Faremos isso explorando com responsabilidade a extraordinária biodiversidade da Amazônia para a produção de medicamentos e, quem sabe, cosméticos e outras coisas. Vamos provar que é possível promover crescimento econômico e inclusão social, tendo a natureza como aliada estratégica e não mais como inimiga a ser abatida a golpe de tratores ou motosserras. Vamos criar o Ministério dos Povos Originários para que os próprios indígenas apresentem ao governo propostas de políticas que garantam a eles sobrevivência digna, segurança, paz e sustentabilidade. Quero também propor duas importantes iniciativas a serem apresentadas formalmente pelo meu governo, que se iniciará no dia 1º de janeiro de 2023. A primeira iniciativa é a realização da cúpula dos países-membros do Tratado de Cooperação Econômica para que Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela possam, pela primeira vez, discutir de forma soberana a promoção do desenvolvimento integrado da região, com inclusão social e muita responsabilidade climática. A segunda iniciativa, eu vou defender de forma veemente que a COP seja realizada no Estado Amazônico, que ela seja para que as pessoas que defendem tanto a Amazônia tenha noção da importância dessa parte do mundo que nós, possivelmente sozinhos, não teremos forças e nem dinheiro para cuidar com o cuidado que a Amazônia precisa ser cuidada. Eu queria lembrar vocês que em 2009, os países presentes na COP15 e Copenhague comprometeram-se em mobilizar 100 bilhões de dólares por ano, eu vou repetir, os países de 2009, na COP15, se comprometeram a mobilizar 100 bilhões de dólares por ano, a partir de 2020, portanto, já passaram-se dois anos, para ajudar os países menos desenvolvidos a enfrentarem a mudança climática. Então, eu não sei quantos representantes de países ricos tem aqui, mas eu quero dizer que a minha volta também é para cobrar aquilo que foi prometido na COP15. Precisamos lidar com a realidade de países que têm a própria integridade física de seus territórios ameaçada e as condições de sobrevivência de seus habitantes seriamente comprometidas. É importante ter em conta que o mundo está precisando de uma governança global, sobretudo na questão climática, porque quando nós tomamos uma decisão, e essa decisão é levada para o Estado Nacional, normalmente o Estado Nacional não concorda, os empresários não aceitam, os deputados e senadores não votam e não aprovam. Então, aquilo que nós aprovamos aqui vai sendo um amontoado de papel que vai ficando dentro da gaveta, depois troca-se de gaveta, mas continua sem funcionamento. Se tem uma coisa que nós precisamos de uma governança global, é a questão climática, porque nós temos que ter um fórum multilateral que decida com poder de decisão definitiva para que seja aplicado, porque senão o tempo passa, a gente morre e as coisas não são cumpridas nesse mundo. É com esse objetivo que eu votei a me candidatar a presidente da República do Brasil é com esse objetivo que eu estou aqui falando de novo do povo brasileiro. Eu não votei para fazer o mesmo que eu já tinha feito, eu votei para fazer mais. E por isso, espere um Lula muito mais cobrador para que a gente possa fazer um mundo efetivamente mais justo e um mundo humanamente melhor para todos nós. Muito obrigado, com muito carinho, e um beijo no coração de vocês. Um beijo no coração de vocês.